Não me jogue sal Não me jogue sal que eu não sou bacalhau Não me pise, não me canse que nada faço por mal Não maltrate, não me impeça de ter minha vida massa Não me jogue sal Ao andar eu deixo um rastro Pra lembrar as passantes Eu sou um astro, eu sou um astro Dizem até que eu sou linda e tenho Até uma conchinha Lá bem dentro, escondidinha E sou muito quietinha Não me alastro, não me alastro É, ó, é, ó De impagar vou lhe dizendo Eu não sou, eu não sou Em um plastro Oh, não, não me jogue sal Não me jogue sal Não me jogue sal Não me jogue sal E aí E aí E aí Obrigado.